Olá, tudo bem com você? Sou Fábio Costa. Esse é mais um TBT da TV, aqui no canal do Observatório da TV no YouTube, também na plataforma de podcast da sua preferência, para você acompanhar este e outros conteúdos em áudio. Nesta semana, o TBT da TV relembra os 50 anos da estreia de uma novela que fez muito sucesso na ocasião, em 1970, e que também tem um simbolismo, por conta de um movimento que revolucionou completamente a trajetória da teledramaturgia da TV Globo na ocasião. Nós falamos de Pigma Leão 70, que é uma novela de Vicente Cesso, que no Rio de Janeiro estreou no dia 4 de março de 1970. Por que eu digo no Rio de Janeiro? Porque nessa época, se você acompanha aqui os nossos conteúdos, já deve saber disso, mas não custa recordar, nessa época, até mais ou menos a metade dos anos 70, nem sempre, ou quase nunca, as novelas tinham exibições simultâneas em mais de uma praça, porque o sistema de redes nacionais não era como hoje. Então, era muito comum que, no caso da TV Globo, com sede no Rio de Janeiro, estreasse uma novela numa segunda-feira, e esse capítulo de estreia só fosse exibido em São Paulo na quarta-feira, em Minas Gerais, na quinta-feira, ou mesmo já na semana seguinte, né? Havia novelas com delays de, por vezes, meses em relação à estreia original, né? A primeira exibição daquele capítulo na praça central da emissora. Então, pode haver discrepâncias quando nós consultamos os dados das novelas dessa época, justamente por conta dessa diferença de praça para praça, né? É muito comum que seja justamente como esse exemplo que eu citei, uma novela estreia no Rio na segunda, e o capítulo em São Paulo só vai ao ar na quarta, ou vice-versa, né? Pigma Leão, 70, foi a primeira novela do autor Vicente Cesso na TV Globo. Ele, na ocasião, havia feito muito sucesso na TV Excélsior, com uma novela chamada Sangue do Meu Sangue, exibida no ano anterior, 69, que terminou no comecinho de 70. E veio pra Globo, trazendo também a estrela dessa novela Sangue do Meu Sangue com ele, que também estreou na Globo com Pigma Leão, 70, Tônia Carreiro. Do que é que tratava essa novela? Pigma Leão, 70, era uma versão com ares de 1970 para um texto teatral do começo do século XX, né? De 1913, chamado Pigma Leão, de um dramaturgo chamado George Bernard Shaw, e que também tem uma inspiração no mito, mito grego, salvo erro meu, né? De Pigma Leão, que esculpiu uma estátua muito bonita, e tão bonita que se apaixonou por essa estátua, né? Enfim, a mesma base do Pigma Leão serviu para um filme muito famoso e para um espetáculo de teatro chamado My Fair Lady, né? É uma versão para cinema muito famosa com Audrey Hepburn e Rex Harrison. E no teatro, recentemente, tivemos com Amanda Acosta e, muito antigamente, a protagonista, que é a Eliza, que se transforma, né? Uma moça de poucos modos, que fala errado, se transforma numa Lady requintadíssima, graças a uma aposta do professor Henry Higgins, que se propõe a transformá-la, né? Ele aposta com um amigo dele chamado Pickering e transforma, efetivamente, né? Ensina ela várias coisas, etc. Na novela, para dar ares de modernização e uma novidade também em relação especialmente ao filme da Audrey Hepburn, que foi lançado em 1964, né? e no teatro, lá nos Estados Unidos, quem fez My Fair Lady foi Julie Andrews, né? Que não repetiu no cinema o papel da Eliza. O autor, Vicente Sesso, subverteu a narrativa. Então, era um homem de poucos modos, grosseiro, quase sem instrução, que seria transformado por uma dama da sociedade. Esse homem era Fernando, ou Unando, papel do saudoso Sérgio Cardoso, né? Sérgio Cardoso interpretava o Unando, que era um feirante, filho da baronesa, interpretada pela Wanda Cosmo, né? E ele tinha ali o seu trabalho na feira, né? Ele era bastante, como eu diria aí, rude. E conhece, no primeiro capítulo da novela, a Cristina de Melo Guimarães Cerdeira, personagem da também saudosa hoje, né? A Tônia Carreiro. Os dois discutem, porque um dá uma fechada no outro, quase ocorre um acidente de trânsito seríssimo. E ela fica impactada com aquela situação, né? Aposta com amigas dela, madames, né? Gente bem relacionada, gente de sociedade, né? Aposta com amigas dela, que vai transformar aquele homem tão grosseiro e tão bruto num lorde, num homem requintado, educado, de bons modos, enfim, né? E aí estava a premissa do Pigma Leão 70, né? O diretor da novela era Regis Cardoso, que já havia dirigido outras novelas na emissora a essa altura, como Eu Compro Essa Mulher, né? Foi a primeira de todas, inclusive, que ele dirigiu lá em 66. E Pigma Leão 70 tinha no elenco muitos atores que fizeram carreira na própria Globo e em outras emissoras, como Adriano Reis, Ervão Rossano, Célia Biar, Jardel Mello, Maria Luísa Castelli, também Marisa Raja Gabalha, que se consagrou como jornalista, mas na ocasião interpretou uma personagem na novela, né? Além deles também havia Álvaro Aguiar, Heloísa Mafalda, Ida Gomes e personagens de bastante destaque na história também eram os de Felipe Carone e Nora Fontes, o Gino e a Guilmar, que eram amigos ali do Trabalho na Feira, da Baronesa e do Fernando, né? Do Nando. E também a Candinha, vivida por Suzana Vieira, que estreava na TV Globo com essa novela. Na época ela era casada com o diretor Regis Cardoso, né? E Candinha era a namorada, a noiva do Nando, né? Só que ela acaba perdendo a parada para a Cristina, né? Porque os dois se apaixonam nesse processo de, vamos dizer assim, de aculturação do Nando pela Cristina, né? E o sonho da Candinha era ser modelo. Na época usava-se o termo manequim, né? Ela queria ser manequim. E ela contava para realizar esse sonho de ser manequim de sucesso, quem sabe até atrair a atenção do Nando de novo para ela, né? Com a ajuda de outro estreante na TV Globo, na ocasião, o Kiko, que era vivido pelo Marcos Paulo, hoje também saudoso, filho de Vicente Cesso, autor da novela, né? Kiko ajuda Candinha a realizar o seu sonho de se tornar modelo. Outra personagem de destaque foi a Sandra, que era vivida por Betty Faria. essa não estreando na TV Globo, mas ali ainda não a grande estrela de televisão que ela viria a se tornar nos anos seguintes, especialmente depois de novelas como O Homem Que Deve Morrer, Cavalo de Aço e O Espigão, né? Algumas curiosidades que envolvem Pigma Leão 70 são o corte de cabelo usado pela Tônia Carreiro, que se tornou uma grande moda, uma febre entre as mulheres da época, é um dos primeiros registros de modismo bastante acentuado que nós identificamos ali, provocados por um personagem de novela, o famoso corte Pigma Leão, que é um corte, como definirei, é um corte que não tem muita expansão para os lados, mas sim para o alto, né? Ele fica cheio, porém alto. E aqui, no contorno da cabeça, aqui perto das orelhas, enfim, né? Se você procurar Tônia Carreiro, corte Pigma Leão, vai talvez entender o que eu estou querendo dizer. E Silvio Santos, que na época transmitia o seu programa pela TV Globo, né? Com os participantes dos sorteios do Carnê do Baú da Felicidade, fez uma participação na novela como apresentador do programa Silvio Santos, justamente, né? Silvio Santos como ele mesmo. E se você comprar ou ouvir a trilha sonora oficial da novela, que foi produzida por Nelson Mota, você, infelizmente, não tem ali a versão da música de abertura, que era usada na abertura, né? Há uma vocalização da música, né? Mas a versão com uma letra foi consagrada na interpretação de uma cantora chamada Evinha, que você mais jovem talvez não conheça, mas o seu pai, seu tio ou seu avô provavelmente deve se lembrar. Uma voz muito bonita, né? Doce. E que na mesma época também fazia muito sucesso com outras músicas, entre elas Casaco Marrom. Pigmarion 70 é um mote também nesse TBT da TV pra nós abordarmos um tema mais complexo da mesma época, que é a transformação do estilo das novelas da TV Globo e da própria teledramaturgia brasileira nessa ocasião, a virada de 69 pra 70, né? Incentivadas em parte, grande ou pequena, né? Mas em parte, pelo grande sucesso, pelo reconhecimento de crítica, né? Pela resposta do público a uma novela chamada Beto Rockefeller, né? Muito saudada pela TV Tupi, ela foi exibida entre 68 e 69. Texto do Braulio Pedroso, direção de Lima Duarte e depois de Walter Avancini, né? O argumento, a criação daquele personagem, nós devemos ali a Cassiano Gabos Mendes. Beto Rockefeller influenciou a teledramaturgia brasileira de forma determinante, porque os condes, ciganos, duques e princesas que povoavam as novelas de Glória Magadã, escritas por ela ou não na teledramaturgia da TV Globo, de repente ficaram obsoletos, porque o público começou a se reconhecer de forma incisiva nos conflitos de personagens que viviam os dias de então, que falavam como nós, né? Como os espectadores, falavam como nós que assistimos, um jeito próximo da nossa vida, problemas próximos aos nossos, dentro dos limites ali mantidos pela censura, enfim, né? Essa é uma outra conversa. Mas a TV Globo precisou correr atrás do prejuízo e atender também a apelos de autores que trabalhavam já na casa, como Janete Blair e Dias Gomes, que desejavam fazer novelas também num estilo, vamos dizer assim, nacionalista. E eram impedidos pelo grande poder que a diretora do núcleo, Glória Magadã, tinha. A solução foi o quê? Tirar esse poder de Glória Magadã, né? Ela acabou pedindo demissão, essa demissão foi aceita e na virada de 69 para 70 os três horários de novelas da TV Globo mudaram completamente de perfil, né? Pigma Leão 70 é uma novela das sete. A sua antecessora às sete horas foi uma novela muito saudada que a citamos aqui já em algumas ocasiões, né? Chamada A Cabana do Pai Tomás. É uma novela totalmente diferente, passada nos Estados Unidos na metade do século XIX, no tempo da guerra de secessão, O Pobre do Pai Tomás, o escravo, né? Que era interpretado pelo Sérgio Cardoso também, né? Pintado de preto, né? Esse blackface que foi uma motivação publicitária da época, né? Os patrocinadores ainda tinham muita ingerência, não que hoje não tenham, mas ela era exercida em outros termos, né? E o Pai Tomás estava ali envolto relacionado com as lutas pela liberdade dos escravos nos Estados Unidos, vivia também o presidente Lincoln, o Sérgio, né? E uma novela como essa, que não tinha nada a ver com o Brasil, mesmo porque as nossas lutas pela abolição da escravatura que também ocorreram até certo ponto de forma diferente, né? Os personagens políticos daqui têm as suas peculiaridades, enfim, foi substituída por Pigma Leão 70, uma novela passada em São Paulo, com outro clima, atual para o seu tempo, né? E o choque foi grande, né? Nos outros horários, às 10 da noite, foi trocada A Ponte dos Suspiros, uma novela passada na Veneza de 1500, com um romance complicadíssimo por questões políticas, protagonizada por Carlos Alberto e Ionar Magalhães no papel de Leonore Rolando, e com o vilão Altieri, papel do Jardel Filho. Essa novela foi transportada no horário para Verão Vermelho, com a Bahia de 1970, escrita pelo mesmo Dias Gomes, tratando de reforma agrária, de divórcio ou desquite, como se chamava na época, né? Curandeirismo, enfim, um clima totalmente brasileiro e diferente da Veneza, dos doges em 1500. E no horário das 8, as guerras na Europa do tempo de Napoleão, especialmente na Espanha, em Rosa Rebelde, uma novela da Janete Clare, foram substituídas por outra criação da Janete, véu de noiva, ambientada no Rio de Janeiro daquela época, com o mocinho do Claudio Marzo, que era o Marcelo, piloto de corrida automobilística, inspirado em figuras como Jack Stewart, Emerson Fittipaldi, que estavam em franca ascensão no cenário desse esporte naquela ocasião, trazendo Regina Duarte para a emissora, vivendo uma mocinha, a Andréia, que descobria que o noivo atraía com a própria irmã dela, os traidores aí, Luciano, Geraldo Del Rey e Flor, papel da Miriam Bércia, uma novela com trilha sonora moderna, cenas externas na medida do possível, os personagens falavam como o público, caminhavam por lugares onde o público também podia caminhar se morasse no Rio, especialmente, então a mudança da teledramaturgia da TV Globo ocorreu nessa ocasião e Pigma Leão 70 iniciou um regime de telenovelas nesse horário das sete da noite que com modificações e adequações foi se mantendo ao longo dos anos, uma novela leve para toda a família, com bastante romance, situações cômicas, às vezes um pouco mais dramática, mas com situações cômicas que aliviam essa dramaticidade, apenas em meados dos anos 80 com novelas como Guerra dos Sexos, Vereda Tropical, Ti, 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 num processo iniciado ainda em 79 com Feijão Maravilha, foi que o horário das sete começou a ganhar contornos um pouco diferentes e essa característica da leveza com romance e um pouco de humor passou para uma outra faixa, a das seis, mas a novela das sete hoje, cinquenta anos depois, ainda tem muito de Pigma Leão 70. Paradoxalmente, né? Apesar de todas as transformações que o gênero vive e continua vivendo graças às necessidades de audiência, a demandas do público, a histórias que os novos autores vão querendo contar, a reciclagem de coisas que sempre surgem nas novelas, às vezes contadas com uma maneira de nova roupagem, atualizada, novas propostas, elas acabam sempre aludindo, ainda que inconscientemente, ainda que sem o propósito, a fórmulas consagradas, até porque o público costuma responder bem a elas. Pigma Leão 70, infelizmente, nós não temos nenhuma imagem em vídeo para consultar, para assistir, a TV Globo não exibe, porque não deve ter sobrado nada da novela, né? Depois dela, as instalações da emissora sofreram dois incêndios, especialmente um foi muito grave em 76, então muita coisa produzida até ali se perdeu completamente ou quase completamente. Então, Pigma Leão 70 só ficou na memória de quem viu e nós que pesquisamos e gostamos do gênero novela, da história da televisão, enfim, estamos aqui para, num vídeo como esse, ou em textos, enfim, resgatar e manter viva essa memória da teledramaturgia. Então, Pigma Leão 70 poderia render, quem sabe, aí uma nova versão. Pigma Leão 2020, por que não? O autor está vivo, Vicente Cesso, há atores talentosos, para defender os personagens, há como atualizar os conflitos e o My Fair Lady, o Pigma Leão, não perde a sua força. Foi usado também com maior ou menor intensidade em outras novelas, essa coisa da transformação de alguém em algo muito diferente daquilo que ele é. Um grande abraço a todos, na próxima semana nós estamos de volta com mais um TBT da TV. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.